Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estamos trazendo uma nova addon de Naruto pra vocês. Uma addon muito bonita, bem épica aqui, bem legal, bem divertida e muito top pra vocês. Peço o apoio de vocês pra deixar aquele likezão fera aí. Se inscrever no canal, se você não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo. Então, bora pra addon, bora nessa, galera. Então, galera, addon em si é um addon pequeno. É a sua primeira versão. Mas até que bem simples, eu vou ter que trocar a skin do Steve, porque vai ficar bem melhor pra vocês enxergar os olhos e tal. Beleza, addon em si é adicionar vários olhos diferentes aqui, ó. Tem bastante coisinha até, tem roupas aqui. Armas também, bem legal. Tem as primeiras aqui, o Biakugan, galera. Eu acho que eu, se sou uma coisinha errada aqui, deixei aqui, ó. Esse é o Biakugan, tá muito bonito. Eu gostei, o olho ficou muito lindo, sabe? Não fica horroroso na minha skin, ficou horroroso, sério. Só combina com Steve, ó, galera. Ó, olha a minha skin como fica esquisita. Então, combina só com Steve, mas ficou muito bonito mesmo. Gostei, a qualidade ficou incrível mesmo. Aí temos aqui o Biakugan ativo. Aí já, ó, olha que lindo. Muito lindo mesmo. Muito top. Muito fera. Gostei bastante. Aí temos também aqui o Biakugan dourado aqui, pra vocês também utilizarem muito fera mesmo. Top demais. Temos também, galera, o nosso querido Joganzinho aqui, ó. O Joganzinho, muito lindo. Olha isso. Olha o olho. Olha esse Joganzinho, tá muito bonito mesmo. A qualidade tá realmente incrível. Esses olhos tão muito bonitos mesmo e tal. Temos também aqui o Karma. Galera, tem aqui o Karma. Aí vai ter aqui o Karma Level 1. Nossa, o braço ficou muito bonito. A parte do olho eu não gostei tanto. Ficou bem fininha, mas bem legal. Muito top. E temos também o Karma Level 2, que é o Karma do cara aqui. Que é muito lindo a parte do braço. Nossa, ficou bonito. Realmente ficou muito bonito essa qualidade dessa ala. Também vamos ter aqui todos os Sharingans de 1, 2 e 3 Tomoe pra vocês utilizarem aqui, ó. Um Tomoe muito lindo também. Vamos ter 2 Tomoe, muito top. E o 3 Tomoe aqui. Incrível. O 3 Tomoe, espetacularmente, muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. Aí também vamos ter aqui Adam de... Adam... Os Mangekyou Sharingans aqui, galera. Vamos ter aqui, ó. Mangekyou Sharingan do Sasuke. Muito lindo. O Mangekyou Sharingan do Kakashi. Olha, isso tá incrível. Muito em HD. Muito bem feita. O Mangekyou Sharingan do Itachi. Muito lindo também. Aí temos também o Mangekyou Sharingan do Shizui. Olha que incrível. Muito incrível esse Mangekyou do Shizui. E aí temos aqui o Mangekyou Eterno do Madara. Muito bonito também. Mangekyou Eterno do Sasuke. Muito top. E por último, o Mangekyou do Itachi. Muito lindo, galera. Vai ter todos os Mangekyou e suas formas. Tipo as suas formas evoluídas. Que é o Mangekyou Eterno do Sasuke. O Mangekyou do Madara. Então é bem legal isso. Adam realmente tá bem completa. Bem completinha e tal. Tem o básico em si. Mas é um Adam muito bonito mesmo. Temos também aqui na parte do Hiningan. Que é a parte menorzinha. Temos aqui o Hiningan. Deixa eu equipar aqui novamente. Temos aqui o Hiningan. Muito lindo. Olha o design desse Hiningan. Tá incrível. Muito bonito mesmo. E vamos ter também o Hiningan Supremo do Sasuke. Que atualmente é o modo mais forte da Adam. Sim, galera. O modo mais forte da Adam é o Hiningan Supremo do Sasuke. Teremos vários estilos aqui de arma. Por enquanto não tem modos, parece. Ó, temos aqui a Gumbai dourada. E a Gumbai normal. Que é essa daqui do Madara. E essa do Obito. Temos aqui a Espada dos Apsa. A Kunai. A Espada dos Sasuke. A Kisame. Kisame. Eu acho que é Kisame o nome dela. Samihada. Na verdade, Samihada. A forma aberta e a forma selada da Samihada. Sim, mas tem as duas formas. Não sei como é que libera. Mas é muito forte. A Samihada é a espada mais forte da Adam. A Gumbai é forte. Mas a Samihada liberada é muito mais forte aqui. Que tá mostrando. Ela vai dar 35 de dano. Então praticamente vai matar os mobs com praticamente um hit, né? Vamos negar um hit só, né? Vamos testar aqui rapidamente. Deixa eu achar um mobzinho forte. Eu acho que... Olha o velho aqui. Vamos ver. Um hit só. Não, tem que ser um mob mais forte ainda do que a ovelha, galera. Deixa eu achar aqui pra nós testarmos rapidamente. Aqui o Devastador aqui, ó. E tal. Ó, um hit. Nossa, mata um hit com o Devastador. Um hit, galera. Um hit só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar algo mais sério. Aqui, Areia da Alma. Vamos invocar um hit aqui. Deixa eu achar só a cabeça dos mobs. Eu não sei nem onde fica a cabeça dos mobs aqui. Aqui, ó. Vamos invocar um hit. Vamos ver quanto hit dá um hit. Mas eu acho que ele deve dar... Deve dar no mínimo um hit só no hit. Deve ser uns dois hit, pelo menos. Vamos aqui, ó. Tá invocamos o hit. Beleza. Vamos ver aqui quanto... Ela tira realmente de vida aqui do Whither. Deixa ele só carregar a vida aqui rapidamente. Pra nós estar dando uma testada aqui rapidamente. Pronto. Tá... Nasceu. Beleza. Aí, ó. Olha isso, galera. Metade. Praticamente metade da barra do Whither. Essa... Nossa, é muito forte essa arma. Muito forte. Aí nós vemos a Gumbaya aqui. Vamos ver se a Gumbaya vai matar o Whither, ó. Quase matou. Quase matou. Mas ele não foi suficiente. Vai ter que dar três hit. Eu acho uns quatro hit. Mas realmente muito forte essa espada, tá, galera? Muito forte mesmo. Não sei se é só a espada. Se tem a ver com o Renegas Supremo. Mas o Renegas Supremo também é muito poderoso. Tá? Como vocês viram, realmente incrível. Aí também, galera. Deixa eu ver aqui. Também temos as roupas da Adon em si. Bastante roupa vai ter a Adon e tal. Deixa eu trocar minha skin pra do... Minha skin normal. Opa. Agora vai melhorar a situação. Opa. Beleza. Temos primeiro aqui a roupa da Akatsuki. Uma roupa bem simples aqui. Bem quadradinha. Bem básica. Gostei. Ficou bem legalzinha mesmo aqui. Bem básica aqui. Simples aqui. Muito top mesmo aqui, ó. Bem quadrada ela é. Bem... Versão antigas. Tem a roupa da Akatsuki branca que eu não sei até... Galera, existe uma roupa no anime da Akatsuki branca? Ou foi inventada pelo pessoal? Porque até hoje eu não sei se realmente existe uma roupa da Akatsuki branca. Mas tá muito bonita mesmo. Temos também aqui a roupa do... Gara. Você vai ganhar até o olhinho do Gara. Basicamente você vai virar o Gara. Eu sou o Gara do deserto, ó. Virou basicamente o Gara, galera. Muito legal mesmo. Bem incrível. Também temos aqui a roupa do Gara. Versão Gara do... Quando ele se tornou Kage. Kagekabe. Aqui, ó. Vai ter até a parte de areia dele que é aí nas costas. Muito bonito mesmo. Realmente ficou muito bem feito aqui. Top demais. Temos também a roupa do nosso querido Madara. Que muito linda aqui, ó. Madara não. Do Hashirama com um negócio de selamento que é muito bonito. Meio que simples, mas bem bonito. Eu gostei bastante da qualidade, galera. Temos também aqui a roupa do Naruto. Sim, vamos ter a roupinha do nosso querido Naruto Uzumaki. Aqui, ó. Tem até os risquinhos dele muito legal mesmo. Muito top. Aí, vamos ter a roupa da Uchiha, que é a roupa do Sasuke aqui. Muito bonita. A qualidade está bem boa mesmo. Está muito incrível a roupa do Sasuke. Aí, vamos ter também a roupa do Sasuke versão Shippuden. Muito linda. Olha isso. Realmente incrível a qualidade. Muito bonita. Muito bem feita. A qualidade ficou incrível. Aí, vamos ter a roupa do Tobirama aqui. Para terminar a roupa do nosso querido Tobirama. O segundo Hokage, galera. Muito legal mesmo. Então, galera. Basicamente, essa é a aula de Naruto. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula simples, mas bem legal. Bem levezinha para você estar jogando com bastante modos, roupas e armas para você utilizar e muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, eu vou ensinar vocês a como estar baixando e instalando passo a passo. Então, bora para o vídeo. Bora! Então, galera. Primeiro, vocês vão clicar aí na descrição do vídeo. Que vai redirecionar você ao link ou ao canal do criador. Aí, se for o canal do criador, você já clica lá na descrição dele que vai ter o link encurtado. É para vocês passarem esse encurtador. É bem simples, rápido e fácil, tá? Não adianta ficar no meu aqui. Vamos vir aqui. Vai clicar nesse quadradinho azul aqui. Clique aqui. É bem simples, galera. Não tem nenhuma dificuldade. Vai ter que esperar os 10 segundinhos aqui e tal. Vamos esperar aqui os 10 segundos. Já está quase acabando. E... Dá dois cliques. Galera, se entrar em qualquer página, você já fecha. Tem que carregar essa página. Pronto. E foi direto no meio de filho. Agora é só clicar no quadradão azul aqui. Após vocês abaixarem, fizeram o passo de passar o encurtador. Vocês vão ter que estar achando um aplicativo para estar extraindo ou ir movendo o seu áudio. Eu gosto desse Filho Exposure, mas você também pode usar outro. Ele vai estar na descrição do vídeo. Vai estar aí o link, igualzinho o nome aqui. Você pode estar optando por usar ele, caso você quiser. Primeiro, caso você estiver usando ele, você vai clicar. Entrar num aplicativo. Vai puxar para o lado. Vai ir até Downloads. Aí você vai na pasta da sua addon. Vai estar desse jeito aqui. Vai estar Zip. Vocês vão clicar aqui em cima dela. É ok? Sempre isso. Ok. Aí vocês vão clicar aqui em extrair. Para. Aí vai extrair. Vai esperar alguns minutinhos que vai estar extraindo. Beleza. Aí vai ter aqui o R e o B, galera. Assim, todas as addons vão ter o R e o B. Às vezes vem separado. Você precisa abaixar primeiro o B, depois o R. Mas é o mesmo jeito. Primeiro, vocês vão clicar aqui. Vão clicar em mover. Vamos lá na pasta Gamer. Aqui, ó. Pasta Game. Ó. Você vai estar já no início aqui, ó. Marginamento interno. Pasta Game. Ó. Eu nem sei agora qual que eu cliquei. É no B. Nossa. Eu estou confundindo aqui. Mesma coisa. Pasta aqui. Gamer. Aqui vai vir nesse B Pack. Não sei o que lá. Vai clicar nele. E vai clicar no OK. E vai mover. Agora vamos para o Resource Pack. Clica aqui. Move. Mesma coisa. Pasta Game. Mojang. E aqui no Resource Pack. E OK. Moveu. Pronto. Instalado. Agora eu vou entrar dentro do Minecraft. Vou mostrar para vocês os outros passos que você precisa fazer para não estar pegando aí no seu celular. Então, pessoal. Após vocês entrarem no seu Minecraft. Aqui vocês vão clicar em jogar. Criar novo mundo. Criar novo mundo de novo. E vocês vão entrar nessa aba. E aí, como ativa o Adam? Primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas. Aqui, onde eu estou com o mouse. Vai aqui. Vai selecionar o Adam. Ah, beleza. É essa. OK. Clica. Confere se está ativo. Ativo. Os que estão ativos são esses. Ativado. Vai descer aqui embaixo. Mesma coisa. Vai selecionar o Adam com o mesmo nome. Tá? Ativar. Se aparecer isso daqui, você coloca continua. E ver se está ativado. Tá ativado. Beleza. Após vocês vão aqui em jogo. Vão descer até aparecer isso daqui. Experimentos. Todas as versões depois de dar 1.16 e 1.15 aparece isso. Então, dependendo da versão que você esteja, está muito antiga. E realmente não vai pegar Adam. Mas tem que ser as versões mais atuais. Aí, às vezes, vai ter 5, 6, 7, 8 disso daqui e tal. Dependendo da versão que você tenha, você coloca e clica aqui. Ativa. Tem muita gente que fala, ah, não precisa ativar todos. Eu recomendo ativar todos, não importa qual Adam você esteja instalando. Por quê? Aí não vai dar nenhum problema de faltar alguma textura, algum, sei lá, roupa, traje, arma e tal. Vai estar tudo ativado. Não vai dar problema, não dá problema se você ativar todos, tá galera? Não tem problema nenhum você ativar todos. Eu sempre ativo todos, então eu recomendo. Ative todos os experimentos aqui. Todos os experimentos, tá? Ok, recomendo. Isso é pra qualquer Adam de Minecraft que você baixar. Não importa qual estilo, ou pra quem seja Adam de bioma, ou de armas, ou de roupas e tal. Não importa qual Adam seja. Você tem que fazer essa mesma coisa. Aí vocês escolhem aqui, isso aqui é o modo criativo, o modo sobrevivência e pronto. Joga e coloca aqui em criar e jogar, se divertir à vontade. Então, basicamente galera, esse é o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se não passa, passa qualquer dúvida. Deixem nos comentários. E uma outra coisa. Revejo o vídeo caso você tiver também alguma dúvida. Mas se não der certo, deixa aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Falou galera, e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like pra ajudar no canal. Se inscrever no canal, se não for inscrito, compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou, e até a próxima.